Não faz muito tempo eu fiz um vídeo muito interessante de livros que foram, assim, impossíveis de parar de ler. E aí foi um sucesso bem grande e muitos me pediram uma versão que eu mostrasse livros que aconteceu a mesma coisa, né? Livros que eu não consegui parar de ler, sendo que são livros nacionais. E aí eu resolvi fazer, e no vídeo de hoje, livros nacionais que eu não consegui parar de ler. Porque foram livros, assim, que me consumiram, né? De certa forma. E que foram muito interessantes e que era impossível, gente. Impossível, pode ter certeza. Impossível parar de ler. Eu acho que muitos de vocês aconteceram a mesma coisa. Que eu sei que alguns comentaram quando eu fiz vídeos sobre esses livros. Que disse, Christian, que livro bom. Não consegui parar de ler. Então, vamos lá pra esses livros maravilhosos. Então, como eu tinha dito anteriormente, livros impossíveis de parar de ler, versão nacional. Gente, que livros interessantes. Eu gostei bastante desses livros. Alguns eu não gostei, mas de toda forma eu vou trazer aqui porque eu não consegui parar de ler. Eu não consegui gostar por causa da condução que foi e no final terminou tudo aquilo. Mas isso é minha opinião. As opiniões são muito pessoais. E a gente, de certa forma, se entrelaça tanto com os livros, né? E, ao mesmo tempo, criamos um laço muito forte com essas leituras. Que a gente queria que o final fosse diferente. Mas o final foi... Seguiu por um caminho totalmente o contrário do que a gente pensava. Isso é normal. Cada autor tem sua vertente. Cada autor segue o seu caminho. Eu jamais vou querer que fosse alterado a obra em si. Só sei que eu queria que fosse diferente. É só uma opinião, né? Eu acho que todos nós temos uma opinião. Eu escrevi alguns que eu não estou com o exemplar aqui. Mas eu tenho alguns aqui. Alguns exemplares aqui. E eu vou primeiro comentar os que eu não tenho. Os exemplares aqui. Vou começar com a Imensidão Íntima dos Carneiros. Vou deixar aqui a capinha. Os que eu não tenho, vou deixar aqui a capinha, tá? A Imensidão Íntima dos Carneiros, de Marcelo Maluf. É um livro maravilhoso. Poucos se falam sobre esse livro. Inclusive, esse livro estava esgotado, mas ele estava no Kingdom Limited. Não sei se ainda está no Kingdom Limited. Ele vai ser relançado agora. Tem, inclusive, nova capa, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. A Imensidão Íntima dos Carneiros. É um livro interessantíssimo que tem essa relação com filho e pai. E que eu gostei bastante porque também tem muito do passado do autor. Inclusive, essa questão da herança. A herança que eu digo é essa herança paterna. E aí ele vai em busca disso. Sobretudo, as origens dele. Se eu não estou enganado, faz muito tempo que eu li. E tem uma origem da Palestina. Eu acho que é isso. É algum país do Oriente Médio, se não estou enganado. Mas é um livro lindíssimo, que tem uma poética belíssima. Você se emociona demais. E eu não consegui parar de ler. Vale a pena a leitura, tá? Um outro livro. Aliás, dois livros agora. Que é do Rafael Montes. Eu sei que muita gente não gosta dos livros do Rafael Montes. Tem um livro em si que eu não gostei tanto. Mas o outro eu gostei bastante. Mas ambos eu li, assim, em uma sentada. Porque eu não consegui parar de ler. A escrita do Rafael Montes é muito ágil. Então, são aqueles livros bem frenéticos. O Rafael Montes é um autor muito ligado a essa vertente de livro policial. De thriller. Dessa vertente que, de certa forma, traz livros que são... Que tem uma escrita mais ágil. E que deve ter uma escrita mais ágil. Pelo tema em que é proposto. Dias Perfeitos. Dias Perfeitos é um livro que eu não gostei tanto. Mas eu gostei demais da escrita. Além do mais, eu gostei da forma que ele foi conduzido. E esse livro me lembrou muito. Um livro que eu tinha lido no passado. Chamado O Colecionador. Eu não lembro o nome do autor. Mas é um clássico bem antigo. Esse livro conta a história... Faz tempo que eu li. Esse livro conta a história de uma menina que ela é raptada. Ela é de classe média. E aí procuram ela. E aí tem toda aquela questão do trauma psicológico. Parece que o namorado vai atrás dela. Se eu não estou enganado. E aí tem toda essa questão do... É um thriller. Podemos dizer que é um thriller psicológico. Porque tem muito envolvido essa questão da pressão psicológica. Dos traumas psicológicos. Então é um livro que vai tendo aquela ação. E ao mesmo tempo aquela tensão. Será que ele vai matar ela? O que ele vai fazer com ela? Então a gente fica naquela apreensão. Será que vai ser libertada? Porque ele vai ter a posse dessa pessoa. Então é um livro bem interessante. Por isso. Eu gostei dessas coisas. Mas a forma que foi conduzido... E também me lembrou muito o colecionador. Outro livro dele é chamado Suicidas. Esse eu gostei bastante mesmo. É um livro que traz aquele tema da roleta russa. Então os personagens lá vão... Vão participar de uma espécie de roleta russa. Também faz muito tempo que eu li. Então eles participam de uma espécie de roleta russa. Roleta russa é aquele... Eu não sei se vocês sabem. Mas é aquele... Parece que eles colocam uma bala. Em um dos canhões lá do... Um dos lugares onde fica a bala. No canhão do revólver. E atira. E aí quem for o sorteado é que leva a bala. Então é nesse caminho aí. Parece que eles vão para uma espécie de comemoração. Uma festa. Eu não lembro muito bem. Mas é um livro muito interessante. Eu gostei muito da forma que foi conduzido. Porque do início ao fim você fica muito tensionado. E aquela pensão me conquistou. Então foram esses dois livros. Um outro livro que eu gostei bastante. Que eu nunca vi ninguém falando. Vou até deixar a capinha aqui. É de um autor chamado Helder Caldeiras. Ele é chamado Água Turvas. Gente, esse livro eu gostei bastante. Ele traz um... É um romance. É LGBTQIA+. Conta a história de um menino pobre. Que se formou em medicina. É bem clichêzão. Mas eu gostei muito da historinha. Muito fofinha. Então a história desse homem. Que de origem pobre. Que cresceu. Que conseguiu entrar na faculdade de medicina. Se formou. E conquistou um lugar ali no mundo. E os pais faleceram. E ele não tinha mais onde ir. Para onde ir. Não tinha mais... Como é que se chama? Alicerce, né? Não tinha mais com quem se agarrar. Então os pais faleceram. Ele resolveu ir embora. Fazer uma especialização nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos. Ele conhece uma pessoa. Que é nativa de lá. Que é um homem. Ele se relaciona com esse homem. E aí tem toda essa... Essa história amorosa. É muito bonito. Eu amei muito esse livro. Muito mesmo. É uma história belíssima. Tem muito clichê dessa questão do romance. Mas é... É muito fofinho, sabe? E às vezes a gente quer isso nas histórias LGBTQIA+. Gostei bastante. Outro livro. Se Deus me chamar, não vou. Diz Mariana Salomão Carrara. Gostei demais desse livro. Tem vídeo aqui no canal. Um livro que eu devorei. Aqui tem a história da Carmen, né? A Carmen, ela é uma menina que cresceu ali dentro de uma família em que tinha um empreendimento. Ela chama empreendimento de velhos, né? Porque eles vendiam coisas para idosos. Tipo, era... O que eles chamam, né? Eles chamavam lá algum andador para idoso. Alguma coisa para idoso. Então, ela chamava loja de velhos. E aí ela se depara muito com essa questão da morte. E aí tem essa questão muito aqui sobre a velhice. Sobre o fim da vida. Mas de uma maneira bem diferente do que a gente já conhece. Porque tudo isso aqui, toda essa história, ela é sobre a ótica de uma criança. Então, a gente vai acompanhar toda essa história da família dela, dos pais dela, da loja em si. E esse pensamento ali que ela cai na mente dela sobre o fim da vida. É lindo. Maravilhoso. Gostei bastante desse livro. O outro livro é O Peso do Pássaro Morto. É um livro que dá... O primeiro livro da Aline Bay. Tem vídeo aqui no canal. Eita que esse livro me derrubou. Eu li esse livro depois do hype. Eu sei que teve um hype enorme. Esse livro da Aline Bay me derrubou de um jeito. Porque aqui a gente vai acompanhar uma história de uma mulher. Eu acho que desde a infância até um pouco ali nos seus meados 50. Próximos aos 60 anos. Em que ela vai se deparar com uma vida. Às suas conquistas. Mas também às suas derrotas. Até, de certa forma, o seu declínio total. Então, é muito maravilhoso. É poético. A escrita da Aline Bay é única. E a forma também que é escrito. Como se fosse um poema. Então, eu fiquei assim, em êxtase. Um livro que eu negligenciei bastante. E assim, eu disse, eu não vou ler agora. Tá muito no hype. Aquela coisa toda. Então, depois eu vou e leio. Aí, eu peguei o livro. E não consegui parar de ler. Eu terminei de ler aos prantos. Sério. Que livro chocante. Eu não quero contar muito sobre ele. Porque eu vou acabar dando spoiler. Mas, se você quiser ver. Vou deixar aqui nos cards. Tem um vídeo sobre esse livro. Bem completinho. Aqui no canal. Também tem um vídeo sobre. Se Deus me chamar, não vou. Da Salomão. Um último livro aqui. Aliás, tem muitos livros ainda. Tá? Mas, dois livros que eu quero indicar para vocês. Que eu não consegui parar de ler. É Arrastado. Da Daniela Arbex. Muitíssimo forte. Que é a mesma autora. Que fez aquele livro lá. Sobre a Boate Kiss. Mas, esse aqui é sobre o... A barragem, né? Do Di Bromadinho. Fortíssimo esse livro. Eu não vou nem comentar aqui nada. Porque, gente. Tem vídeo aqui no canal. E o meu vídeo aqui do canal. Foi a... O YouTube desmonetizou. Porque eu falei muita coisa forte. Então, eu prefiro não falar. Sobre esse livro. Mas, é um livro sobre o desastre. Então, gente. Vocês já sabem o que esperar, né? Então, também tem vídeo aqui no canal. Fortíssimo. Da Daniela Arbex. Também eu indico. Outro livro que eu não consegui parar de ler. Chamado Holocausto Brasileiro. Que vai contar sobre um manicômio. Lá em Barbacena. Em Minas Gerais. E vai contar todos os meandros. Ali daquele manicômio. Que foi uma coisa, assim, de louco. Então, é outro livro ali que é perfeito. Cacau de Jorge Amado. Não posso deixar esse livro de fora. Aqui é um livro de Jorge Amado que eu amo demais. Cacau de Jorge Amado vai contar sobre a situação daqueles imigrantes que iam ali pra Bahia. Pra trabalhar na Zona Cacaueira. E aqui ele vai contar... Ele vai fazer uma denúncia, basicamente. Desse trabalho. Que era um trabalho análogo à escravidão. E é bem interessante porque... Se a gente remeter para os dias atuais, eles são esse trabalho aqui é bem parecido com o que foi denunciado. Não faz muito tempo. Se eu não estiver ganhando, foi esse ano. O que foi a denúncia daqueles trabalhadores lá no Rio Grande do Sul. Em lavouras, né? Em plantações de uva. Pra colheita lá da uva pro vinho. Pra transformar em vinho. Então, foi muito parecido isso. Então, aqui o Jorge Amado faz essa denúncia. E é um livro maravilhoso. Eu gostei demais de Cacau. E eu gosto muito desses livros. Ou desse romance. Por último, vou também indicar dois livros que eu não consegui parar de ler. Um, eu não gostei. O outro, eu amei. Carla Madeira. Os dois livros de Carla Madeira. Primeiro, Tudo é Rio. Tudo é Rio é um livro muito bom. A escrita é muito boa. Porém, eu não gostei da forma que foi conduzido. Aí vocês vão perguntar. Christian, mas é isso? Essa é a literatura? Eu disse, tá, tudo bem. Mas essa é a minha opinião. Sobre a forma como foi findado o livro. Como foi finalizado. Eu não curti muito o desfecho. Mas é um livro muito bom. A escrita é maravilhosa. Tem uma análise bem completa que eu fiz sobre ele. Passo a passo. Também vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo. Gostei bastante. Mas o desfecho não me conduziu assim. De uma forma muito feliz. Podemos dizer. Também, levando ainda nesses livros de Carla Madeira. Véspera, que é um livro que eu amei demais. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Que é que vai contar a história dos gêmeos. E aí tem muito aquela questão. Aqui é a história dos gêmeos idênticos. Vocês lembram que muitos dizem, né? Até hoje. Quando você tem gêmeos idênticos na família. Ou alguém tem gêmeos idênticos que você conhece. Você acha que essas pessoas, essas duas pessoas, esses irmãos. Vão crescer e vão seguir o mesmo caminho. Porque você sempre tem aquilo na mente. Eles vestem roupas iguais. Aquela coisa toda. Mas saibamos que essas pessoas não são pessoas iguais. Então a gente vai acompanhar essas histórias aqui. Desses gêmeos idênticos. Mas que vão seguir caminhos totalmente diferentes. Então é uma história muito bem conduzida. O final é um pouco aberto. Alguns não gostam. Mas eu gostei bastante. Porque deixa aquela margem bem ampla. Para a gente refletir bastante no final da leitura. Gostei demais desse livro. Também tem vídeo aqui no canal. Por fim. Eu quero deixar uma sugestão aqui de leitura. Também que eu não consegui parar de ler. Que é um livro. Acho que é o primeiro livro. Da Natália Timmerman. A mesma autora de Copo Vazio. Esse livro é chamado Desterros. Histórias de um Hospital-Prisão. A Natália é médica. E aí ela vai trazer muito da experiência dela. Nesse livro ela vai contar a história de uma médica. Aliás, são várias histórias. De pessoas que estavam no Hospital-Prisão. E Hospital-Prisão. Nesse hospital, pessoas que têm algum problema de saúde. Sobretudo, tem muitos problemas psiquiátricos. Então, ela vai contar a história dessas pessoas que estão ali. Por que essas pessoas estão ali. Não é por causa... Ela não vai contar em si a doença. Por que eles estão ali. Mas as histórias daquelas pessoas. Desde a entrada delas ali. O que que conduziram elas a estarem naquele lugar. Naquele Hospital-Prisão. É um livro maravilhoso. Super bem escrito. As histórias muito fortes. Bem impactantes. Então, eu recomendo demais. Esse livro de Natália Timmel. Enfim. Cumpri aqui com o que vocês estavam me pedindo. Tá bom? Porque vocês estavam me pedindo. Christian, traga livros nacionais. Uma miscelânea de livros nacionais. Naquele vídeo que você não conseguiu. Daquele mesmo modo. E de que você não conseguiu parar de ler. Aí hoje eu estava conduzindo algumas leituras. E aí me veio à mente esse tema. Que aí vocês me pediram. E eu fiquei refletindo. Qual livro? Qual livro? Aí eu peguei e comecei a juntar. E gente, foram esses todos. Todos esses livros. Que eu não consegui parar de ler. Nacionais. Tá bom? É isso. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Se pretende ler algum desses. Eu quero saber. É isso. É um cheiro. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Dá o like. Tchau.